Olá, amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos juntos pelo projeto Evangelizar Nossa Missão, para meditarmos juntos a novena em louvor a Nossa Senhora do Carmo. Este mês de julho nos traz uma data muito importante, a festa de Nossa Senhora do Carmo. Durante os dias da novena, nós estaremos meditando, conhecendo um pouquinho sobre esse título de Nossa Senhora do Carmo, curiosidades sobre o escapulário, que nós possamos mesmo colocar as nossas intenções, as pessoas por quem nós desejamos rezar essa novena e pedir a intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, ela apareceu a São Simão com o escapulário na mão e Nossa Senhora disse a ele, Todo aquele que morrer com o escapulário não arderá nas chamas do inferno. Este escapulário é uma segurança de paz e uma aliança comigo. Então, é muito importante, irmãos, a gente trazer o escapulário. O escapulário é como se fosse uma vestimenta. O escapulário é essa proteção de Nossa Senhora. Assim como Nossa Senhora vestiu o menino Jesus, ela veste cada um dos seus filhos com o seu escapulário. Então, vamos rezar com muita fé o nosso primeiro dia da novena em louvor à Nossa Senhora do Carmo. Que nós possamos colocar o nosso coração, que nós possamos colocar a nossa alma, a nossa devoção, todo o nosso amor à Virgem do Carmo. Vamos rezar juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário como sinal do vosso amor e proteção. Sois reconhecida como assistência na vida e consoladora amável na hora da morte. Eu, vosso filho e devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós e nessa novena faço o meu pedido. Então, nesse momento, que nós possamos colocar nas mãos da Virgem do Carmo os pedidos que nós trazemos no nosso coração, a intenção que nós rezamos essa novena. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo, por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiam às minhas orações. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Mãe do Escapulário, rogai por nós. E nós estivemos hoje sempre reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Projeto Evangelizar Nossa Missão.